Boa noite. Quero saudar a mesa aqui, no nome da nossa prefeita, Mona Lisa. Saudar os vereadores da minha companheira de partido, Silvana Santana. Salvar o público presente aí, saudar o público presente aí, na pessoa do meu amigo Luiz Carlos Rezende, Lulinha. É um prazer, Lulinha, ter você nessa casa. Quero dar um abraço ao meu filho Gabriel, que está ali, à minha esposa Adriana, que está ali, e dizer a todos que nasceu um sonho, e todo sonho de quem está aqui nasce no primeiro, no coração de Deus. E Deus coloca as pessoas para regarem esses sonhos. E esse sonho de estar aqui hoje, quem regou foi Carla. Carla regou e adubou o meu sonho. O meu sonho de estar aqui, meu sonho de ajudar a minha cidade, meu sonho de lutar por algo melhor. E nessa luta, eu tive muita gente que me ajudou. Eu tive minha família, minha família laboral e minha família política. Eu escolhi a família política certa. Minha família laboral, eu tenho dois pais, Carla e Norma. E minha família pessoal, eu tenho uma gigante, que é a Adriana Cis. Então, a minha família é gigantesca. Minha família me orgulha, minha família brigou comigo, e minha família me deu 463 votos. Onde esses votos eu agradeço de coração. E estou aqui para assumir com a minha cidade o meu compromisso. O meu tempo vai ser totalmente dedicado para que a gente tenha novos ventos. Nós, numa campanha árdua, árdua, onde nós vimos uma luta, não uma luta comum. A gente viu uma luta pela liberdade. A luta contra a opressão. E o nosso povo está de parabéns. E Bicaraí está de parabéns. Bicaraí disse não à opressão, não à maldade. Então, hoje, apesar de a gente ter alguns lixos aí pela rua e tal, mas a gente respira ar de liberdade, ar de tranquilidade. E é esse caminho, é essa preocupação, é esse o compromisso. Compromisso de uma nova política para preparar a nossa cidade para os que vêm aí. Porque isso não é profissão, isso é um ciclo. Quero também dizer e lhe parabenizar, Mona Lisa, de você ter saído de sua zona de conforto para não deixar a gente debaixo do jugo da opressão. Então, você está de parabéns por ter vindo brigar por os seus. Isso a gente agradece e reconhece. Quantas vezes a gente parou e tentava fraquejar e Deus não deixava. Então, o nosso grupo, nossa família, vai estar sempre unida por um Bicaraí melhor e fazendo sempre o melhor. E o meu compromisso assumo aqui diante de todos e diante de minha família, tanto política, como laboral, como pessoal. Um beijo a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.